Estamos de volta e hoje é comemorado o dia do Rio Tietê. E agora a gente faz uma viagem no tempo para te mostrar que Arasatuba é a única cidade do estado que não fica próxima ao rio, mas que tem parte da população abastecida por ele. Porém, para que isso acontecesse, foi preciso um projeto ambicioso de captação de água que enfrentou muita resistência na época. O maior e mais importante rio paulista é fonte de riqueza e lazer. As águas limpas revelam cenários de encher os olhos. São 1.100 quilômetros que cortam o estado. Um recurso natural que abastece alguns municípios ribeirinhos, mas que no passado estava longe do alcance da população de Arasatuba. Foi na década de 90 que surgiu a ideia de captar água também do rio Tietê para complementar o abastecimento do município. Um projeto ousado e polêmico. Alguns diziam que o Tietê era poluído porque São Paulo jogava muito esgoto dentro do rio. Outros diziam que a água subterrânea dos poços era de mais qualidade, mais viável economicamente. Outros tantos diziam que o projeto era muito caro e, por isso, o projeto inicial elaborado ficou parado desde a década de 90 até o começo do ano 2001. Na época, o principal desafio do Departamento de Água e Esgoto e da Administração Municipal era trazer a água do rio para a zona urbana. Para isso, foram construídos 15 quilômetros de tubulações, ligando o Tietê à estação de tratamento da Zona Norte. Em 2005, a chegada da água foi comemorada pelas autoridades. Imagens que marcaram a história da cidade. Estou muito emocionado, porque não foi fácil chegar até aqui. Arrumar os recursos, beberar recursos. Agora já fui, já arrumei. Se Deus me ajudar e vai me ajudar, nós vamos fazer a estação de tratamento o ano que vem. E aí é o grande presente, que a água vai ficar mais barata, melhor, abundante, de tal forma que a Aracetum vai atrair muitas empresas que vão gerar emprego e renda. Após a chegada da água, a zona urbana ainda foram necessários oito anos, até que a obra pioneira fosse finalizada em 2013, com a inauguração da estação de tratamento de água Tietê. Atualmente, a captação e o tratamento de água do Tietê são fundamentais para o abastecimento da população. São 20 milhões de litros de água por dia, o suficiente para abastecer 40% da cidade. O projeto grandioso trouxe segurança hídrica, ou seja, água suficiente para garantir novos investimentos. Dentro dos itens principais, a água sempre foi um fator principal para a decisão do investidor. Com o insumo da água, ele tem a certeza que ele pode produzir sem ter nenhum desconforto aí na produção ou na entrega dos seus produtos. Isso para a Satuba é muito importante aí no ranking da competição de indústrias. A água é importante para as grandes empresas, mas também para os pequenos empreendedores. Laura faz bolos para vender e necessita desse recurso natural em abundância todos os dias. Eu preciso para derreter chocolate em banho-maria, eu preciso lavar os utensílios, louça, tudo. Então, para mim, eu não posso ficar sem água por nenhum minuto. O tempo provou que a Satuba tinha demanda para essa água. Estratégicamente, do ponto de vista da segurança do abastecimento, ela era excelente. Hoje, toda a população que é incluída na área urbana de Aracatuba pode ser atendida de imediato pela concessionária. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto